O que é o Fiscal da Fiel? Eu não posso filmar ninguém, nenhuma mulher que o pessoal já gosta de ficar falando se deu bem, não sei o que Vambora Vamos lá na ação vinegra O outro fato que me chamou a atenção aqui foi aquela arquibancada norte lá, bastante degraus também já foram colocados Aliás, muita coisa me chamou a atenção aqui, é só ficar uma semana fora que a gente perde até um pouco da noção Bom, agora estamos aí se sentindo no futuro gramado Ô Ricardo, dá pra saber a distância mais ou menos da linha lateral aqui onde estamos? Será que é mais pra trás? 7 metros Olha aí, mais ou menos por aqui onde está o nosso fotógrafo e o Ricardo, mais ou menos por aqui será a distância, mole ou quer mais? O jogador faz um gol, arremessa um lateral e o torcedor está ali ó Ali ó, vamos ter uma noção ali pelo pessoal que está descendo ali da inferior Fez o gol, já está do lado da torcida pessoal Vou até filmar a parte superior também, inferior, essa é a visão que vamos ter A moção muito grande está por aqui Vamos continuar aí com essa matéria Aproveitando aí, estamos na parte da Sul aí ó Bancada Sul, provavelmente um dos gols vão estar por aqui E eu só quero ver quando vai ser o primeiro gol desse estádio aqui Quem vai ser o time contra quem Isso é muito engraçado Ô Ricardo, você tem alguma preferência aí pelo primeiro jogo? Contra quem? Não, nenhuma Nenhuma? Muita gente está falando sobre o Corinthians e o Corinthians da Inglaterra Não sei se o Corinthians vai adaptar esse amistoso aí Mas muita gente gostaria de ver o Corinthians e o Corinthians Casual Seria legal né? Vamos ver contra quem Olha aqui pessoal, essa parte aqui Tivemos uma evolução muito grande Saí daqui do túnel de emergência que não tinha nada Já está começando a ganhar forma Olha ali o pessoal trabalhando e mandando um alô Aqui para o engenheiro Temos essa parte de cima Ricardo, essa parte de cima, esse quadrado que está mais para cá Seria o que? Camarote? Não tem nada a ver Esse quadrado aqui ó Essa parte aqui ó Vai ter um quadrado para cá né? Aí já é a parte dos restaurantes Começa a entrar na parte dos restaurantes aí O restaurante ele abre na lateral né? Ah sim E lá do outro lado também vai ter essa mesma É onde fica aquele camarote de festa É igual É igual né? O outro lado é igual O outro lado é igual também pessoal, que bacana Uma coisa que chamou a atenção já tem degraus na inferior também A obra aí tá num ritmo acelerado É um ritmo que a gente não pode nem virar as costas Porque a gente já encontra aí a grande diferença Olha aí as vigas de acaré Por esse ângulo aí podemos ter uma noção Vamos pegar lá desde a saída de emergência do túnel A parte da saída dos jogadores E a parte aí dos degraus Daqui a pouco voltamos com mais imagens pessoal Deixa eu dar uma pausa aí no vídeo Daqui a pouco eu filmo mais para vocês aí Abração Tá na lação voltamos com mais um vídeo para vocês aí Estamos na parte aí da O prédio Oeste Na parte inferior E vamos ver o que tem de novidade por aqui Vai ser uma sala de aquecimento Sala de aquecimento Não tem que ir lá, tá vendo? Tá assim Aqui vai ser a sala de aquecimento Olha o tamanho desses pilares galera Uma vez você estando aqui dentro você consegue perceber o tamanho Um trabalhador lá em cima Aproximar para vocês Aproximar para vocês Tá vendo lá o trabalhador? Olha que bonito Vamos mais um pilar aqui Aí o trabalhador Aí o trabalhador Aí o trabalhador Estamos aqui na parte inferior Pessoal Essa parte é o que Ricardo? Aqui é o piso de serviços Piso de serviços Piso de serviços Podemos perceber aí galera Olha como que está o piso aí Já está... Já podemos notar uma certa diferença aí Olha só Olha só Já está acabando Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Imagem bem feita aí viu Olha só Aqui é um vestiário Para ver se ela é lá na frente O vestiário vai ser lá na parte da frente Olha só A coisa é tudo Legal? Tudo bom Legal Chegando perto de um quadrado aqui Olha aí Temos esse lado também Temos aí o Wagner O nosso fotógrafo aí Ele vem trazer qualidade Vem trazer qualidades aí né Qualidade aí né Wagner Para o site O pessoal está gostando bastante das fotos aí Isso aí Olha como está o piso aqui galera Muito bonito Qualidade 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 exatamente Estamos na parte aí perto dos elevadores Está vendo que o piso aqui Ele está até vassurado? Acho que aqui vai ter outro lado Aqui vai ser salas, é Aqui são salas Bacana Vamos pegar um ângulo aqui legal daqui Olha aí ó Pessoal trabalhando Vou dar uma pausa aí pessoal E fazer outro vídeo Tchau Tchau